Hoje chegou a minha panela de arroz da Electrolux, da Rita Lobo. Essa panela aqui, ó, a tampa dela de vidro. Panela elétrica. É a panela com capacidade de 1,8 litros, tem função timer, função manter aquecido, função lento, função rápido. Kit de acessórios que inclui copo medidor, espátula e suporte de cozimento a vapor. Bom, a panela que eu dei uma pesquisadinha rápida e já comprei. Eu achei a panela muito bonita e até algumas coisas da Electrolux, então é de boa qualidade, né? Nada deu problema aqui até agora, né? Mas a embalagem veio danificada, né? Mas bora lá, vamos abrir. Caixa. Ó, vem bem embaladinha. Tampa de vidro. Tem um buraquinho aqui, ó, pra saída de vapor. Copinho medidor de plástico. Vem aqui o suporte pra cozinhar legumes no vapor, né? Tem um manual de instrução e um certificado de garantia. Vou dar depois. Aí vem aqui no saquinho separado. Colherzinha e o cabo da panela. Caba de 10 ampere, tá? Tomada mais fina. Pairzinha plástico preta. A curva é antiaderente. É bem grande, hein? Achei grande. Ó, bem grandona. Vamos tirar a panela. Ela é de noz. Bem bonita a panela, ó. Agora eu vou já preparar a panela. Eu vou utilizar ela. Vou plugar aqui, ó, a tomada. Eu vou lavar essa cuba dela aqui. Vou colocar só pra vocês verem ela montadinha aqui, por enquanto. Uma panela muito bonita, hein?